Ah, vou ver o que, né, vou pensar. E aí acabou que eu fui pra lá e fiquei cinco anos no pânico. Então eu acompanhei bastante, assim, peguei a época da Sá, peguei a época, né, do pessoal. E aí eu encontro... Da Sabrina, você tá falando? Peguei, peguei um ano da Sabrina. Ah, é? Primeiro ano que eu entrei a Sá tava lá ainda. E era ainda na Band? Já tava na Band. Ah, já tava na Band. Já tava na Band. E tava bem de audiência e tal? Tava, eu acho que tava bem no começo. E aí depois foi derrapando muito, assim. Aí depois a gente ouvia, assim, a galera fala, não, tá derrapando. Foi derrapando, é, muita cobrança. Meu, foi assim... Eu escutei a frase de um cara que cuidava da minha conta, né, um gerente. E aí a gente tava num evento e ele falou assim... E eu nunca mais esqueci essa frase. Ele falou assim, você foi muito resiliente. Meu, eu só posso te falar que você foi muito resiliente durante tudo que eu vi. E aquilo me marcou. Porque, meu, ali é pancadaria, assim. Você tem que ir... Você cai e levanta, filho. Cai e levanta. Se você cair e ficar no chão, ninguém vai vir te ajudar, entendeu? E engraçado que vocês eram... As paniquetes eram uma ponta lá que, cara... Vocês topavam cada coisa que falavam... Caramba, não... Você via que não era arranjado o negócio. Você tava arriscado a machucar. E topava. E comer coisa estranha e não sei o quê. Tipo, eu não seria paniquete. Você conseguiria fazer aquelas coisas que as paniquetes faziam ou não? De jeito nenhum. A Gabi esteve aqui. Você assistiu, Gabi? Assisti, minha amiga assistiu. Como que era aquele do escorregar lá, do sabão? Afogar o ganso. Afogar o ganso. Era esse? Sim, é. Cara, autos hematoma e tal. Muito. Meu, ralei várias vezes o joelho. Uma vez eu falei... Mas, gente, vocês sabem se isso aí vai dar certo? Porque vai que, meu... Vai que a pessoa voa, né? Alguém testou. E voa e bate, sei lá. Bate a cabeça, sei lá. E, meu, era uma loucura, entendeu? Tinha várias coisas que eu falava... Putz, isso aqui... Depois, hoje eu vou vendo e falo... Meu, que risco. Eu quase bati o carro uma vez. Ah, é? Quase capotei numa brincadeira lá que tinha que ficar... Tomar, ficar bêbada pra ver o que ia acontecer no trânsito. E, meu, quase capotei o carro, entendeu? Eu podia ter morrido ali. Sabe? Era tudo no limite mesmo, eu lembro. E era no limite... Não, o bagulho era no limite mesmo, assim. Era... Acho que, assim, se eu for pro no limite, eu tô pronta. É? Sério, assim. Ah, os caras falaram... Eu te vi no pânico. Não que seja fácil. No limite é muito difícil. Mas eu digo, assim, de brincadeira, né? Claro, claro.